Música Sorri quando a dor me torturou E a saudade me abraçou Me afundou em sumidão Quando tudo terminou Quando nada mais gostou Quando o sonho se acabou Quando o sol perder a luz E a lua que o seduz Se esconderem para sempre Sorri muito mas sofri Ao saber que te perdi Sem te ter perdido Sorri 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 ou mesmo assim Nunca haverá um lágrima minha De pensar me arrepia A tamanha hipocrisia Para mim não existia o egocêntrico do eu Mas que o tempo percebi Que o nós aos poucos se perdeu Eu conheço tanta gente Que me odeia Em silêncio Que sorri para mim me abraça Mas quer ver-me na desgraça Deus me ajude Porque só eu não consigo conviver Com esta farsa Desta gente que me mente Sente palavras são banais Momentos rituais O interesse em hipocrisia Elementos cruciais Deixei de querer sem querer Dei tudo sem colher E agora já só sinto Que nada tenho a perder Quando o sol perder a luz E a lua que o seduz Se esconderem para sempre Da sorrita do dia Mas d'or está tudo rampa dentro Muito cheio está acumulado Dentro de minha pensamento Cada dia que está passando Está tão feio de sentimentos Muito topa que me tinha Amizade e boa na venda Mãe te saudade de que a dona Que criam dentro de gueto Maria do Rosário Forever na minha pena Para derrubar ele Mas que tudo prata, ouro, diamante Alhava tudo na esmundo Para o Mojaba Boa Nha Yant Vou querer de parte Boa e para o mundo O Edstante Mano sabe que ele ri Mas se está chove para mim Está sorrido Cada vez que o dia Está escuríssima O que estava viva Que está Mojaba para mim Anos passados no colégio Ele está reza para mim Alegria nasce rosto No dia em que foi frio Lágrima nasce rosto Enquanto ele está rindo Enquanto ele está rindo Se não é que está frio Sorri quando a dona torturou E a soltade me abraçou E me afundou em su grão Quando tudo terminou Quando nada mais gostou Quando o sonho se afogou Quando o sol perder a luz E a lua que o seduz Se esconderem para sempre Sorri muito mas sofri Ao saber que te perdi Sem te ter perto de mim Sorri 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 O que é que você está fazendo Alimenta Por que você está fazendo аем vocês ali 술 lame incorpora